Vão chegando sinais, vão chegando nota de pessoas com muitas dificuldades e, portanto, nós temos necessidade de lhes fazer chegar apoios. Qual é a melhor forma de lhes fazer chegar apoios? É através das associações. Foi sempre assim e assim continuará. Seja esta, sejam as Damas de Caracas, seja o Lar geriátrico de Maracai, sejam muitas outras que há aqui pelo país fora e que são fundamentais exatamente para minorar essas dificuldades. São muitas dificuldades. Pessoas que sabemos que vivem em casa sem condições, pessoas que têm, de facto, as tais dificuldades do seu ponto de vista alimentar, famílias com muitos filhos e, portanto, nós vamos tentar olhar para essas situações e tentar ir ajudando dentro daquilo que é possível e dentro, efetivamente, das regras que estão definidas em Portugal e que nós cumprimos de forma absolutamente religiosa. Esta comunidade é uma comunidade muito importante para nós. O Governo da República vai estar muito próximo das mais diversas comunidades que existem na Venezuela. Sabemos bem que é uma comunidade que passou por muitas dificuldades, que continua a passar por muitas dificuldades e que precisa, naturalmente, de muito apoio, muita entreajuda. Portanto, nós cá estaremos, estamos hoje, amanhã, depois, esses quatro dias e depois voltaremos a estar sempre que for necessário e, obviamente, também o trabalho quer do Sr. Embaixador, quer dos nossos cónsulos, dos nossos técnicos que estão aqui no terreno, é um trabalho também muito importante porque é eles quem compete identificar os problemas e depois nós temos de arranjar as soluções para eles. Então, vamos lá.